Olá rapaziada, beleza? Aqui é o Mai trazendo mais um vídeo para vocês Talvez como matar o capanga de Salazar Muito simples, vocês vão comprar uma bazuca aqui antes de enfrentar ele Para isso vamos precisar de 30 mil Pronto, vamos comprar a bazuca Correto Lembrando galera que vocês não podem dar mole que é um tiro só, ok? Dá para vencer ele galera, no modo difícil, eu estou jogando no modo profissional Vou até mostrar para vocês aqui Vou salvar aqui para vocês reitarem no modo profissional Está vendo? Primeira vez executando como profissional Eu estou usando essa roupa porque eu zerei no modo normal Depois zerei no modo Separate Waste, ok? Então o que acontece, aqui você já fica com ela equipada Aqui tem umas joias aqui, vou verificar esses canos Que tem joias nesse cano aqui, eu esqueci de verificar Dá para você vender lá na frente Vou voltar e vender, lá na frente Pega essa vermelha aqui, vai ser útil também Vai para frente, combinado com a branca A branca não, com a amarelinha Pegar a joiazinha O grande lance, para poder ele ficar mais fraco Você tem que enfraquecer ele, beleza galera? Então é só enfraquecer a criancinha E já era Apareceu aí Aqui tem uns equipamentos também, dá para você pegar Aqui é um lance de rifle Você está vendo no canto da parede ali, se vocês quiserem lutar sem a bazuca Aqueles, esses barrios aqui Vocês jogam no chão, vão congelar ele E mete bala, depois que descongelar sai correndo Se mantém Se mantém assim até vencer ele Mas, como eu não quero perder meu tempo Estou jogando a versão Do Wii Para mim é uma das melhores versões que tem Deu origem aos As versões remaster Remaster Aqui no cantinho Eu tentei sair Deixa eu dar uma enchida aqui no sangue Rapidinho Apesar que se der ruim Deu ruim né Apesar que se der ruim Errar o tiro Não pode ver esse tiro Não vale a pena Ficar trocando tiro com esses caras Mesmo se vocês vencerem ele Vai acabar com todo o recurso de munição Que vocês tem Então A dica que eu dou É ganhar logo Gastar 30 mil E ferrar logo com a vida dele logo Acabou Resolve logo Entendeu Vai deixar essa joia aí Acabou galera O elevador chega logo em seguida Sem precisar esperar É o modo mais fácil Eu seri Como eu estou jogando no modo profissional Para zerar a primeira vez agora No Nintendo Wii Né Poder usar esses barril Para poder ficar Trocando tiro com ele Gastando toda Gastando toda a munição Que eu economizei E muito sacrifício né Então tá aí Eu preferi optar Metendo aí Enfiando a bazuca No rabo dele mano Pegar aqui Os recursos que tem aqui Rapidão E cai fora Já peguei aqui Falta só agora E sai saindo Beleza galera Espero que tenham gostado da dica Para mais dicas aí Se inscreva no canal Ative as notificações Vamos junto Até o final desse jogo Lembrando que eu já zerei Para poder liberar essa roupa A dica que eu dou É você zerar no modo normal Né Aí no modo normal Você vai liberar O modo Separate Waste Caída Zera no modo Separate Waste E depois joga Com ele Usando essa roupa Que vai facilitar muito O modo profissional O modo profissional É ossada mano Se não estiver jogando Com essa roupa aqui Por que? Quando estiver usando a Ashley A Ashley fica com aquela armadura Então ela fica invencível Beleza? Vamos fechando por aqui Espero que tenham gostado Não esqueça de avaliar o vídeo Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Fui! Aí detalhe Se você gasta sua munição lá Chega nesse cara aí Que ele é muito mais difícil Aí você acaba se ferrando Né galera Então forte abraço Até o próximo vídeo Fui!